Como é que é maltinha? Está tudo? Então, hoje temos aqui uma PS3 e ela não funciona de todo vamos só ligá-la para verem o que é que ela está a fazer se eu conseguir acertar aqui com isto ok então, está ligada e como podem ver, não tem sequer luz vermelha faz o apito e não acontece nada portanto, eu já abri esta consola uma vez para ver mais ou menos o que é que se passava lá dentro e não fui capaz, fui fazer uma pesquisa e vi que o My Mate 20 já teve um problema similar e o problema vinha do módulo do Wi-Fi vamos então abrir aqui a consola e ver se nós conseguimos fazer alguma coisa disto à partida, não tenho ainda o skill que é necessário para fazer isso mas, vamos dar uma olhadela não se perde nada portanto, abrimos a consola tiramos aqui os parafusos todos aqui o hard drive é de 320 GB que não é mal então vamos lá vamos lá e aqui como podem ver já tem cabos soltos eu já estive cá dentro para verificar passamos então a desmontar todo o miolo vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá e aqui vamos lá e aqui vamos então verificar por curto-circuito os curto-circuitos como podem ver como podem ver se eu tocar com os dois as duas pontas uma na outra elas apitam isto quer dizer que há ligação entre uma e outra portanto aqui neste pequeno condensador temos já um curto-circuito esta zona que estou a mexer fica exatamente debaixo do módulo de wifi continuamos então aqui a nossa pesquisa por curto-circuito e até agora não encontramos mais nada este aqui é normal que faça passagem porque é um regulador e aqui um capacitador este apesar de estar em curto-circuito não está a fazer conexão de um lado ao outro ok desta forma já faz portanto temos aqui um problema definitivamente então para excluirmos aqui este pequeno capacitador como defeito vamos tirá-lo e vamos medir cá fora usei então fluxo e ar quente o ar está a 450 graus para conseguir derreter então a solda apliquei um bocadinho mais de fluxo que estava a ser difícil e vamos então remover aqui o pequenito e vamos lá e vamos lá Removido então o pequenito condensador, passamos então aqui a dar uma pequena limpeza. E agora então verificamos no sítio onde ele estava continua a ligação e continua, quer mesmo dizer que ou este chip preto que aqui está ao lado tem um defeito ou então é mesmo o módulo do wi-fi, vamos só verificar se ele faz conexão agora de um lado ao outro e nada, portanto o defeito não está neste pequeno dispositivo e sim no módulo do wi-fi à partida. Para exclusão de partes vamos então remover aqui este pequeno chip. E colocamos então novamente. Novamente o condensador no sítio para testar e ver se continuamos com um curto circuito. E pronto, como podem ver temos mesmo um curto circuito sem o chip aqui. Vamos voltar a colocar tudo no sítio. Vamos lá. 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 Vamos agora então testar as voltagens para verificar se temos as voltagens corretas. Ligamos aqui então a fonte de alimentação só à linha dos 5V e passamos então a testar voltagens em toda aquela zona. Temos que ter voltagens dentro dos parâmetros de 5V, 3.3V e 1.8V. Fora isto, temos um defeito nestes pequenos dispositivos. Portanto aqui temos 1.88V. Temos aqui 3V, parece-me a mim. 5V, correto. 1.88V é o que devemos ter nesta zona. 1.88V. Aqui temos uma entrada de 3V e passa para aquele coil a 1.88V. Aqui temos 5, 3, portanto as voltagens estão todas certas nesta zona. Mais uma indicação de que aqui este módulo, que é o módulo Wi-Fi, está com defeito. Aqui então temos mais um curto circuito e obviamente já está demasiado óbvio de que temos um defeito no módulo Wi-Fi. Portanto eu não vou alterá-lo. Estes módulos custam 25€ e não me está a compensar neste momento estar a comprar um só para testar a ver se a pessoa ao trabalho. Eu vou dizer que esta não tem arranjo para já e fico com ela para partes. Se gostaram do vídeo, meus caros, deixem aqui um grande like e subscrevam. Um grande abraço e até ao próximo vídeo. Música 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 Música